E fala aí rapaziada, eu sou o Tiz e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu não vou fazer introdução nem nada, porque o vídeo que a gente vai reagir tem 11 minutos e meio, então vai demorar um pouco pra gente reagir. Hoje vamos assistir ao Vingadores vs Thanos, Duel de Titãs, especial Vingadores Guerra Infinita dos 7 minutos. Cara, olha que foda, eles fizeram um Duel de Titãs estilo filme, né? Tipo, os Vingadores vs Thanos. E pelo que eu tava olhando aqui na descrição, tem bastante participantes. Vai ter o Kayanga, o Karolai, VG Beats, vai ter o TK Raps, o Taquero, Felicia Rock, vai ter bastante gente. Então, vamos deixar de enrolação e vamos assistir logo. Não esquece de seguir as redes sociais, Instagram na descrição, dá uma conferida. E eu espero que o meu celular consiga gravar o react inteiro aí, senão vou ter que dar uma pausa no meio. E eu espero que não aconteça isso. Eu espero que o meu celular consiga gravar o vídeo inteiro, porque caraca, mano, 11 minutos de rap. Vou preparar já o psicológico aqui. Ah, essa intro eu amo. É o Gabriel fazendo aí, né? O Capitão é foda. Caraca, essa cena, mano. Essa, mano, eu sou muito fã do Capitão, mano. O canto é foda, mas não são uns. Eu prefiro isso. A Kayanga. As garras que protejam as tribos, o rei do Wakanda, verão negros no top aplaudirão nossas conquistas, humilhando vilões, e de brindos racistas. Hoje é dia de caça, a pele vibrando, por mim nada passa, armadura vibranho, protegerai os meus ferois como Pantera, ninguém tocam em mim. Pantera Negra é muito foda, mano. O time é foda. Faça. E o meu legado, meu pai não se foi em vão Saúl, tenho rei Jamais serei derrotado Como dita a tradição O homem com muita ambição sozinho se afunda Quer ver quem vai fazer o Thanos, né? Será que é o Lucas? Wakanda Esse eu não conheço Não é o Lucas, não, né? Tá, só conheço agora o TK, mano Os partibantes lá É o Lucas Playboy filantrófico Esse eu não sei quem quer Daora a voz do Lucas E na bruxibana Tenho a fúria na minha luta Como um espartano Tô te espancando e te espantando Tô de espantanos Gladi-la-tor Matando muito mais que um leão por dia Sou-vi-ga-tor Não existe um Davi que parece Golias Lacha que me peita Muita treta Saiba que eu não tenho fraqueza Uma pergunta vai ficar na minha cabeça Quem o Hulk fode mais anos Ofre uma negra Caraca Feitira de ser Scarlet Scarlet Quando percebeu o que tá acontecendo Vai ser tarde Vou te botar dentro de um motherfuck Pode até tentar pegar a joia da visão Mas seu poder nunca será infinito Tá precisando medir o peso de cada ação Recomendo que use mercúrio líquido Dizem que vermelho é a cor do amor Tadinho não falta mergulho É o VG né Corpo de vibranio Fui trazido a vida de repente Parte Jarvis, parte Ultron Me fizeram 100% mente Protegirei a humanidade Não importa o custo Eu já nasci super herói Com conceito de fé Os meus primeiros passos Erguiu milhões de bênçãos Eu achei que o visão Mano, eu achei o visão muito fraco No Vingadores, sei lá Apanha né Quem que tá fazendo a voz de Thanos Só que eu seja arrogante Basta ver em adiante Já saber que para mim Suas vidas são irrelevantes Me senti a me ficando Esperando que o universo Estilo Lançantana Só na estralada de dentro Só que tudo possa prosperar E o equilíbrio manter Metade de vocês tem que morrer Irão por bem ou por pressão Não há escolha Então essa é a salvação Aceitem sua missão Ainda existirão Humanos podem verem me sinto De vocês lembraram Acho que não Eu trago a solução Eu não sou bom vilão Só sou bom Você só traz poeira Só Só saibam Resistir diversão Em ajustar a ordem no universo Mas põe no meu rosto Com um sorriso Cara de pôr Onde você se cortou Cara de pôr Tá cheio de fenda Não vou te agir Vai chegar humilhante Zoando né Vingadores tá ferrado Alguém te ver fenda Peter Parker preparado pra porrada Precisamos proteger pela pátria A versão além do esqueleto Do rimem Achar que pode ganhar Ah tá Agora eu sou um vingador Não tem chuva que derrube essa aranha da parede Qual a sensação senhor Que tá sofrendo bullying de um pré-adolescente Me desculpa toda essa ignorância Mas realmente era necessária uma guerra Toda hora eles fazerem isso com o coberante Depois eu vou olhar na descrição Cada um Cada um Cada voz Porque mano Muita gente Não sou Kuiu Pra você Capitão Kuiu Parece até o Smith Will Mas você ferrou o filme Você ferrou com o universo Do puto Do puto Ah quem tá também Da hora Pra roubar o braço do Thanos E eu nem sei que porra é Um guaxinim Eu tenho um plano perfeito Pra acabar com você Do apenas um show Tá parecido É Rigby Não é Rigby Eu acho que é Caraca mano Ainda tem Três minutos de vídeo Quatro Quem foi o chefão de tudo Você pode dizer pra eles Que eu sou Groot Achei que ia fazer uma parte Só do Groot Eu sou o Groot 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 Eu sou o Groot Nossa Que voz Nossa Que beat long 11 minutos de beat Deu dó dela também Tira sua vida É pra todos Que eu matem Pedido de desculpas Já não mais observo O mundo Pela fechadura Eu busco Passar uma cura Pra um problema Incurável Minha arrogância Meu ego Encontrei um caminho Eu não me torno Supremo Do universo E é certo Que as artes místicas São um mistério Ainda mais se não Levadas a sério Contra os impérios Daqueles que são maléficos Não é encantamento Que eu não conheça É sério No plano físico O rol é téreo Protejo o sangue Tu com a minha vida Se for preciso O tempo era meu inimigo Hoje é meu maior aliado Nossa, essa cena Desse filme é muito ótimo A joia do infinito Dizem que só o tempo cura Só o tempo ensina O tempo dita Quase tudo E eu concordo Mas esse tempo Que se busca Infelizmente Monstro roxo Pra você acabou Que chovam raios E trofões Tórias Ó o DK Nossa, o Thor tá muito Mano O Thor tá muito foda Agora sim é o Thor Chega na mina Fala assim Você é só bonitinha Linda é a chegada Do Thor Em Wakanda 1500 anos de idade Já enfrentei o dobro disso De inimigos Nesse mundo Todos eles tentaram Tirar minha vida Se estou aqui hoje É porque nenhum desses Malditos conseguiu E não será você Thanos que conseguirá Assim como eles Thanos você cairá Pagará com a sua vida Pelo que pesar os meus Sem tirar na própria pele A ira de um deus A Thor é muito assim Eita tem mais gente pra rimar Mais de um minuto Vamos ver Só que ó Estilo Luan Santana Ah, o Gabriel Rodrigues Foi o Capitão América O Kaiwanga foi Panta Hippie O Lucas foi o Ah, então ele tava repetindo O Gabriel foi o Hulk de novo Achei que eles não tavam repetindo Karolai Karolai Eu acho que é assim que fala VG Pits Hippie também Hippie também, tadinho Então o Tony Stark Daury Da Rui O Gabriel Rodrigues foi de novo O Wigby Felicia Rock Taquero Taquero E o TK Ah, o Lucas foi o Thanos Eu queria saber isso Eu queria saber quem fez a voz do Thanos Caraca, mano Muita gente Muita gente Acabou? Acabou Bom galera Esse aqui foi o react do vídeo Vingadores vs Thanos Duelo de Titã Especial Vingadores Guerra Infinita Dos 7 minutos Fico feliz que meu celular Tenha conseguido gravar O react inteiro Porque Vídeo longo Se meu celular não grava Já já ele vai desligar Eu vou ter que mudar Para o cartão Do celular mesmo Porque o cartão Vai estar cheio Mas vamos conversar um pouco Sobre o rap Vamos conversar um pouquinho Primeiramente Eu ia olhar Eu ia olhar quem que tinha feito cada voz Porém No final do vídeo Eles já mostraram E cara Que bagulho é Porque imagina Duelo de Titãs Os 7 minutos Já é da hora Os caras fazem um especial Com 10 nego Porque deixa eu ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Com mais os dois O Lucas e o Gabriel 9 nego E um rap só Mano Que da hora Do pessoal que participou Eu conheço o TK O VG Beats E o Kauanga Kaianga Eu não sei pronunciar muito bem O resto ali O Takeru A Felicia Rock Da Urui E a Caroline Eu não conheço Porém mandaram bem Todo mundo Muito foda O Vingadores Foi o filme mais foda Que eu já assisti De herói No cinema Não é o melhor filme Para mim Porque o melhor filme Para mim é Interestelar Se eu considerar Todos os estilos De filme Para mim O meu preferido É o Interestelar Mas só que De herói ali O Vingadores Para mim É o melhor filme Que fizeram até hoje Provavelmente O próximo A segunda parte Do Guerra Infinita Eu acho que vai ficar Muito mais foda E cara Que dó O Thanos Trouxe a poeira Só que no estilo Luan Santana Aqui no estralar de dedo E como eu disse ali No rap Cara Se a mina chegar no C E falar Você me acha bonito Alguma coisa Chega na e fala Você é bonitinha Lindo mesmo É a chegada do Thor Em Wakanda Caraca O Thor Depois do Ragnarok O cara está muito monstro Esse é o Thor Que eu conheço Deixa eu dar uma olhada Na descrição A letra foi feita pelo Lucas O Gabriel E o Pablo Matheus O Pablo Matheus participou da letra A produção musical foi o Sidney Scassio E a mixagem e materialização pelo Lucas E o Gabriel mesmo A edição do vídeo pela Produk E Enigma E a MB A MB sempre está com o pessoal dos 7 minutos E cara Que trabalho deve ter dado Para editar tudo Para fazer o beat A materialização Tudo Envolvendo esse vídeo Porque cara São muitas vozes São 11 minutos de rap A letra também deve ter sido Tipo Cansativa E é isso galera Não vou falar muito Porque esse vídeo já deve estar muito longo Ficou da hora demais Como eu disse Parabéns a todos os envolvidos Espero que vocês tenham gostado do react Se você curtiu Deixe seu like Se inscreve no canal Se não for inscrito Se você assistiu até agora Comenta aí Cinema Comenta cinema Porque eu vou saber Que você assistiu Todo esse tempo do vídeo Aí eu vou dar um coraçãozinho No seu comentário Beleza? Até o próximo vídeo Não esquece de seguir Se inscrever no canal E Instagram E fui Tchau 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 Tchau